Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e a edição dessa semana dos caçadores de easter eggs acaba de chegar. Hoje nós trazemos easter eggs que não são easter eggs na verdade e alguns outros easter eggs como um cachorro capeta controlando todas as coisas numa franquia muito famosa. Vamos lá? O nosso primeiro easter egg de hoje vem de Lego Star Wars The Complete Saga. Como vocês devem saber, o Harrison Ford é o cara que interpretou tanto o Han Solo quanto o Indiana Jones, em franquias diferentes, obviamente. Que tal então você poder controlar o Indiana Jones dentro de Lego Star Wars? Pois isso é possível, basta você assistir ao trailer do novo filme do Indiana Jones dentro do Movie Room do jogo e tá lá, você pode controlar o Indiana Jones no universo de Star Wars, que pode ser considerado como um segredo ou como easter egg também, já que isso é uma coisa que foi colocada em muitos fanfics criados por fãs na internet. O próximo easter egg de hoje na verdade não é um easter egg que está em GTA San Andreas. Como vocês devem saber, subindo na parte mais alta do jogo você encontra um letreiro dizendo que não há easter eggs aqui, não adianta procurar. Foi uma sacanagem que os desenvolvedores colocaram porque, afinal de contas, GTA 3 e o próprio GTA San Andreas, assim como Vice City, são cheios de easter eggs. E os jogadores ficavam procurando por eles e tal, como inclusive aquela sala que dizia que você não deveria ter entrado ali. Você sabia que Activision foi a primeira empresa autorizada a publicar jogos próprios para o Atari sem precisar da autorização prévia da Atari pra isso? Em Call of Duty Black Ops 2 é possível jogar alguns desses jogos. Não que eles sejam grandes coisas hoje, mas é legal ver que essa opção existe dentro... Mas é legal ver que essa opção existe. Pelo menos num ponto de vista histórico é possível resgatar esses clássicos que, infelizmente, não são jogáveis hoje em dia, exceto por emuladores. Penúltimo Mr. Egg de hoje é a Pica do Notch em Skyrim. Opa, não é bem isso. Enfim, Minecraft é um dos jogos mais famosos de todos os tempos. Skyrim Eden. Por que não homenagear o outro? Bom, Minecraft tem vários packs de skin de Skyrim. E o Skyrim tem a Pica do Notch. Ou melhor, a Picareta do Notch, que é possível ser encontrada dentro do jogo que vocês estão vendo aí. E que é uma menção clara ao gigante da Mojang, que agora é da Microsoft. Fechando a nossa lista de hoje, nós temos Myra the Dog em Silent Hill 2, que é um dos maiores jogos de todos os tempos. Seja do gênero survival horror, seja do gênero de jogos, na verdade, dos jogos mesmo. Mas e se eu te falasse que é tudo uma sacanagem de um cachorro no jogo? Pois esse é um dos easter eggs escondidos pela Konami no game. Onde James encontra a Mira, um cachorro ocupando uma sala cheia de computadores e alevancas que ativam todas as grandes sacanagens do jogo. O mais bizarro é que ele pega e abraça o cachorro depois de ter se fodido todo pra chegar lá. Eu teria metido bala na cara dele. Bom pessoal, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários e para mais vídeos como esse, acesse ocioso.com.br